Mais um saque. Nós estamos aqui pelo Notícias Agrícolas, toda segunda-feira, três horas da tarde. E, como sempre, estou trazendo para vocês informação da melhor qualidade. Estou aqui com um amigo, como sempre, o Dr. Luiz Inácio Prochnol, que vai se apresentar para vocês, para vocês entenderem o tamanho da sabedoria que eu estou trazendo para a gente papear aqui sobre segurança alimentar. Tudo bem? Tudo bem, Babi. E você? Tudo tranquilo? Tudo em ordem. Babi, você colocou muito peso nos meus ombros. A gente sabe um pouquinho. Estou aprendendo ainda. Todos nós estamos aprendendo. Sempre. E estamos ensinando um pouquinho também sempre, né? Um pouquinho. Me conta, conta para o pessoal como é que é essa trajetória. Então, hoje, o Dr. Luiz Inácio Prochnol, S.O., conta um pouquinho para a gente. Sim, sim. Bom, um pouquinho da minha história, rapidamente. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na ONDESP de Botucatu, em 1985. Trabalhei, depois, cinco anos, numa iniciativa privada. Sempre na área de fertilidade do solo, fertilizantes, nutrição de plantas. Depois, decidi seguir a carreira acadêmica. Fiz o meu mestrado e doutorado aqui na ISAUC, né? Em Piracicaba. Me contrataram como professor na Universidade de São Paulo. Fiquei 17 anos. Fiz meu pós-doutorado no Instituto Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes, trabalhando com fertilizantes. E depois, em 2007, recebi um convite para assumir como diretor geral no Brasil do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas. E aí, foi uma decisão difícil, mas decidi ir para o Instituto. E atuei no Brasil, viajei o mundo todo, conhecendo a agricultura. E aí, aposentei parcialmente, em 2019, e montei a empresa de consultoria, que é justamente a Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia. E hoje, a gente é editor de jornal, nós viajamos o mundo com diferentes projetos, né? E é uma carreira que eu me orgulho e que eu fico muito animado de poder estar aqui e falar com você e todo o público. Bom, então, com tudo isso, a gente tem bastante segurança para falar de segurança alimentar. Vamos começar com o seguinte, a gente, nos próximos anos, vamos falar daqui até 2050, 2060, mais ou menos, nós temos aí um desafio imenso dentro do mundo, com a população humana. Nós vamos estar batendo mais de 9 bilhões de pessoas. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que vai ser essa parte alimentar até lá, né? Como é que a gente está hoje, como é que vai ser essa parte alimentar até lá e os desafios que a gente tem por aí. Sim. Perfeito. Olha, deixa eu voltar no tempo para dizer que, desde que eu me conheço na área de agronomia, eu ouço dizer sobre o desafio de produzir mais alimentos. Quer dizer, isso não é de hoje, né? Foi colocado sobre todo o setor, né? Esse desafio, que é uma realidade, em função do aumento da população, né? Que é impressionante em números, né? E esse desafio continua. Eu vou dar um dado aqui, que ele é realmente muito, muito significativo. Porque quando a gente fala, nós estamos aí com mais de 8 bilhões, e vamos atingir talvez até 10 bilhões, né? Em 2050, isso já é impactante. Mas quando você coloca da forma que é a seguinte, que nos próximos 30 anos, aproximadamente, nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de alimento que nós produzimos nos últimos 8 mil anos, eu vou repetir, né? Nos próximos 30 anos, vamos ter que produzir a mesma quantidade de alimentos que produzimos nos últimos 8 mil anos, aí cai a ficha do tamanho do desafio. Que é um desafio e tanto. E aí, Babi, é assim, realmente nós vamos ter que aumentar a produção. Nós podemos aprofundar isso, mas além da questão de aumentar a produção, nós temos um desbalanço muito grande, né? Entre as diferentes regiões do mundo e dentro até de algumas regiões. A gente pode falar mais sobre isso, mas o desafio realmente é muito grande. E o Brasil é muito importante nesse cenário todo para poder ser parte da solução. Não tem um milagre, né? Vão ser várias alternativas e várias soluções. Antes da gente entrar nesse assunto das regiões e tudo, como é que hoje a gente, o desafio da qualidade desses alimentos, né? Falar um pouquinho dessa qualidade. Porque existe uma diferença entre ter o alimento e ter um alimento de qualidade, né? E existe muita conversa nesse meio também que, na verdade, que não é verdade. Sim, sim. É, paralelo a tudo isso, nós temos aí a disseminação intensa de fake news, né? E, infelizmente, muita gente se posicionando sem o devido conhecimento, né? E, então, você tocou muito bem no assunto de qualidade do alimento, né? Não é só a questão de fornecer o alimento. Tem também, nós temos várias doenças que são ocasionadas, por exemplo, só para citar essa questão, pela deficiência, né? De alguns minerais, de algumas vitaminas. Nós temos um problema muito sério, por exemplo, de zinco em algumas regiões, né? Que leva a uma série de problemas nos animais e nos seres humanos. E, então, você pode ter alimento, mas muitas vezes você não tem o alimento com as concentrações adequadas, por exemplo, de zinco. E isso leva a problema sério de várias doenças. Então, temos que prestar atenção, não só na produção, mas também na qualidade dos alimentos, como você bem citou. Bom, aí a gente fala que o desafio, né? Como bem dito, o desafio, ele é de qualidade do alimento, de quantidade de alimento, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa quantidade de alimento agora, desse desbalanço dessas regiões. Como é que isso tem caminhado? Sim. Então, veja, realmente nós temos um desbalanço em vários sentidos, né? Primeiro, em termos das regiões. Você tem regiões que produzem muito alimento, que consomem muito alimento, que desperdiçam muito alimento, e, inclusive, levando a um outro tipo de problema, que é o problema do excesso, né? De calorias e excesso de obesidade. Esse é um problema real que nós temos enfrentado por uma dieta que leva a um consumo exagerado e inadequado, né? E aí voltamos na qualidade. Então, os dados mostram isso claramente em vários países. É muito impressionante o que aconteceu nos últimos anos. Mudança, né? É, uma mudança, né? Em termos do tipo de dieta que levou à obesidade, né? E do fornecimento e a quantidade também, e as pessoas acabaram, em muitas situações, exagerando, né? Nós temos um desbalanço também entre as regiões, em termos de produção de alimentos, né? E uma das grandes preocupações, eu diria, aliás, a principal, são duas regiões, né? É a África, nos próximos anos, que nós já temos problemas seríssimos, né? De quantidade de alimento produzido e qualidade de alimento fornecido para a população. Então, eu tenho projetos na África, eu tenho muito para lá, né? E é muito triste você verificar a situação, né? Que nós temos, por exemplo, em Angola, que eu tenho visitado muito, né? Então, a África é uma preocupação muito grande e o Sudeste da Ásia também, né? A Índia, Paquistão, né? Entre outros países daquela região. E os dados, se nós realmente estudarmos os dados e as projeções, são preocupantes, né? Notadamente no caso da África. Porque isso não vai demorar 50 anos, não. Isso daí está previsto. Dependendo do que nós fizermos, ou não fizermos, em 10 anos, nós vamos ter uma situação bastante catastrófica na África. Então, nós temos, assim, vários desbalanços. Obviamente, tem os desbalanços de ordem econômica também, que impossibilita a produção, impossibilita o consumo. Nós temos problemas de logística e distribuição. Porque se nós pegarmos, Babi e colegas do público, se nós pegarmos a quantidade de alimento que ela é produzida hoje, ela daria para satisfazer todo mundo. Mas nós temos problemas de distribuição, né? E como eu já disse, consumo exagerado em algumas regiões e falta em outras. Então, nós temos vários tipos de desbalanços que nós vamos ter que tratar. E você fala um pouquinho também de desperdício, né? Exatamente. Quer dizer, de tudo isso que é produzido, quanto que realmente chega para os seres humanos, para os animais, enfim, né? É, isso, Babi, é também um outro dado impressionante, né? Porque os dados que eu tenho acesso, né? E que veiculam aí no meio científico, é que em torno aí de 45% dos alimentos, ou vamos dizer, das calorias que são produzidas, para colocar de uma forma mais técnica, atingem o consumidor final, que seriam os animais ou os seres humanos. Ou seja, vamos arredondar para 50%. Você tem 50% do que é produzido sendo perdido. Seja no próprio campo, porque a colheita não foi feita de maneira adequada, seja no processamento do alimento, seja na distribuição do alimento, e seja no consumo, né? Tanto a nível de locais de consumo, como supermercados e mercados em geral, como no próprio prato, né? Dos países, principalmente dos países desenvolvidos. Se você verificar as porções que são servidas, né? Em países, por exemplo, como Estados Unidos, e o desperdício que acontece com muita gente jogando fora metade do alimento que ele adquiriu, quer dizer, é complicado. É uma situação no mínimo... É um número assustador. Assustador. Quer dizer, a gente falando que tem uma... Uma África que em 10 anos pode estar passando por uma situação tão complicada. Vários outros países asiáticos aí também superpopulosos. Exato. E a gente falando que o mundo desperdiçando dessa maneira, sabendo que a gente tem uma mudança de dieta em alguns países, até no Brasil. Sim, sim. Que a gente tem uma mudança de dieta que está trazendo obesidade e um monte de outros problemas, é de assustar. E se você me permite, Babi, no caso da África, a gente tem, como eu disse, tido a oportunidade de atuar muito lá, e a gente verifica que é um problema bastante complexo, por várias razões, né? Tem o problema da própria colonização, como ela foi feita, que resultou em situações de desvantagem desses países. Nós temos o problema da cultura, né? Desses povos e as crenças que eles têm, que para se inserirem, independente se o mundo moderno é melhor ou pior, mas para se inserir num contexto moderno diante da cultura que eles têm, é complicado. Você tem um problema político, né? Difícil. Você tem em muitos países muita corrupção. Isso existe no mundo todo, mas em alguns países da África realmente é terrível. Então, quando você conhece a realidade da África, você tem que entender muito bem a situação para propor alternativas e soluções. Entendi. E a gente vê muita gente que não conhece a realidade, né? E propondo coisas que, ou atitudes, ou alternativas que realmente não vão serem bem-sucedidas, né? E no fundo, no fundo, sabe, Rabi? Eu acho que tudo passa por uma coisa que se chama compaixão, né? Você entender realmente o problema, se colocar no lugar daquelas pessoas, para você... Se livrar desse julgamento... Se livrar, muito bem colocado. Se livrar de um julgamento pré-determinado, para daí você poder, de peito aberto, vamos dizer, olhar e ajudar. Então, o problema da África realmente é muito sério, muito complicado. É. É de suspirar, né? É de doer. Não é fácil. Ô, Babi, eu vou te citar uma coisa, já que a gente está tendo esse papo aqui bastante tranquilo e natural, né? E, ao meu ver, fluindo tão bem. Eu conheço bem alguns países, principalmente Angola. Eu já viajei muito lá. E você passa em determinadas vilas, né? Que a minha moça lá, que é a braço direito do nosso projeto, você vê algumas crianças e ela fala, doutor Luiz, essas crianças não estão vivas até a semana que vem. Não tem. Totalmente desnutrida, numa condição terrível. A gente tem que estar muito preparado para enfrentar uma situação como essa. e olhar realmente com olhos de quem fala, não, tudo isso é lamentável, mas eu estou aqui, além de tudo, para ajudar. E como é que eu posso ajudar? E a gente tem orgulho de estar tentando contribuir de alguma forma nessas situações. Não, é realmente louvável, né? E ainda mais conseguindo contribuir com ciência, com atitudes que vão trazer resoluções do agora e do futuro, né? Exatamente. Porque essa semente é plantada e cultivada todos os dias. Tem que ser assim. Tem que ser regada, nutrida. Mas voltando então, falando ainda sobre essa coisa da segurança alimentar, falando sobre segurança alimentar, mas voltando um pouquinho, vamos trazer um pouco essa realidade para o Brasil? Quer dizer, vai faltar alimento se a gente não começar a tomar uma atitude agora. A gente tem um país que, para quem trabalha com o agro e para quem ouve alguma coisa que venha do agro, sabe que a gente tem condição de produzir mais dentro do mesmo território que a gente tem para a produção hoje, mas a gente é lavrado, espancado e etc. O agro é o tempo todo tomando chumbo de tudo que é lado com um monte de falsas informações, informações de pessoas que não têm realmente noção da realidade, do que acontece. Não estou dizendo que é o melhor, que é um setor que não faz nada, que tenha qualquer tipo de correção, que precise de... Mas é um setor que está embarcando em tecnologia, que está embarcando em novos projetos todos os dias, por isso está onde está, né? Sempre falo, gosto de falar que o agricultor é um herói. O cara está ali sol a sol o tempo todo e aberto a novas possibilidades, a novas tecnologias. Então, é difícil, né? Sim, sim. Então, Babi, aí, olha, dá para a gente ficar aqui muito tempo falando sobre essa questão, né? Porque, primeiro, essa desinformação e os conceitos equivocados que estão passando para a população é muito triste da gente observar, né? Então, vamos falar de Brasil e vamos fazer uma ligação com esses equívocos e o que o Brasil tem sofrido internamente, por pessoas que não entendem e que veem com informações equivocadas, e, inclusive, pressão internacional. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, eu vou dar um dado impressionante aqui, que eu ouvi do doutor Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura, né? Eu não gosto de falar foi o melhor, mas, com certeza, foi um dos melhores, profundo conhecedor do assunto. E o ano passado, no Congresso Brasileiro de Fertilizantes, promovido pela ANDA, ele apresentou de uma forma que aí, sim, você tem a dimensão do que aconteceu no Brasil em termos de revolução na nossa agricultura. Em 1985, o Brasil produzia em torno de 55, 57 milhões de toneladas de grãos. 2000 atingiu 100 milhões de toneladas de grãos. 2014, 200 milhões de toneladas de grãos. E hoje nós produzimos mais de 300 milhões de toneladas de grãos. Então, quando você fala isso, já é impressionante. Impressionante. Mas aí ele colocou de uma forma que aí você fica de boca aberta. porque ele falou assim, e o que representam 100 milhões de toneladas de grãos? O Brasil evoluiu de 55, em 1984, 85, para mais 300. E a pergunta dele para o público foi, e o que significa produzir 100 milhões de toneladas de grãos? 100 milhões de toneladas de grãos significa o seguinte, de Manaus a Porto Alegre, um caminhão atrás do outro, são 4.500 quilômetros, de Manaus a Porto Alegre, um caminhão, um atrás do outro, coladinho, cheio de grãos, 16 vezes. Não, para para pensar nisso. Para para pensar nesse dado. Eu achei que chegar no final já era. Já era, mas não. 16 vezes. 16 vezes. Então, quer dizer, vou repetir, Manaus a Porto Alegre, do norte ao sul do Brasil, 4.500 quilômetros. Um caminhão atrás do outro, coladinho um no outro, cheio de grãos, 16 vezes. Isso é 100 milhões de toneladas de grãos. E nós saímos de 54 a 300, mais de 300. Então, é um negócio impressionante o que aconteceu. mas aí vem o pessoal, que infelizmente não conhece a realidade, falar, mas a custa do que que isso aconteceu? Destruíram florestas, destruíram. Olha, a pressão que se coloca sobre o mundo é grande. O planeta, Babi, os dados são os seguintes, ele conseguiria, de uma forma tranquila, ter assim, de uma maneira bem equilibrada, 4 bilhões de pessoas no planeta. Nós temos 8, nós estamos indo para 10 bilhões. Mas, quer dizer, nós estamos colocando uma pressão enorme no planeta. Agora, o Brasil, Babi, eu, todo lugar que eu for, falo sobre isso, viu? Todos os países que eu vou. O Brasil tem uma legislação que o agricultor tem que ter 20% da área dele em floresta. Você não tem isso em outro país do mundo. Na Amazônia, na região amazônica, 80% tem que ser de floresta. E, se ele não tem, ele tem que comprar para poder anexar para dar esses 20%. Então, o Brasil tem problemas? Tem problemas. Em função até da pressão que se cria das relações econômicas e de comércio internacional. Mas, o Brasil tem uma legislação muito boa no meio ambiente. Muitos países desenvolvidos que criticam o Brasil e o público e a sociedade que critica o Brasil já destruíram completamente as suas florestas. Exatamente. Então, quer dizer, tem uma série de problemas e o Brasil, ele é parte fundamental para a segurança alimentar no mundo, hoje, amanhã e daqui 30 anos. Temos que fazer bem feito. Existe ciência para fazer isso. Temos que seguir esses passos. É. fato. Isso é um fato extremamente importante. Um fato que as pessoas, o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, tem que, se for do agro, então, a gente tem que montar junto esse discurso porque a gente tem que colocar essa fake news para baixo. Eu já, há quantos anos nós estamos falando a mesma coisa e a gente não consegue mudar esse conceito. Inclusive, esse conceito errôneo das pessoas morrerem de medo de achar que o cara do agro está pondo veneno em tudo e que tudo que é ali familiar vai dar certo, que está, é tudo, tudo isso tem, existem processos e existem responsabilidades que estão por trás disso. Eu sempre falo assim, o cara que trabalha com a agricultura, ele é o cara que mais quer que a agricultura dê certo. Sim, sim. Porque ele depende daquilo. Sim, sim. Sabe, Babi, eu queria até minha, talvez a palavra seja me atrever, mas a gente vai ficando de idade, a gente já não tem muito medo mais de falar, a gente fala. Eu queria fazer um pedido para todos que estão nos ouvindo ou que vierem a nos ouvir. Pare de acreditar nos chamados intelectuais ou artistas de televisão, teatro, etc. Não que eu tenha nada contra esse pessoal, mas pare de acreditar no que eles falam sobre a agricultura porque eles não entendem de agricultura. Eles não entendem de agricultura. E, infelizmente, a sociedade e o público em geral acabam confiando demais na opinião dessas pessoas e outra coisa, essas pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que eles estão falando. É verdade. E acabam influenciando de uma forma errada. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Você falou na questão de proteção de plantas. E é muito comum se falar o seguinte, o Brasil é o país que mais consome produtos para proteção de plantas, fungicida, inseticida, etc. Mas esse é um dado totalmente equivocado. Pelo seguinte, porque olha a extensão do Brasil. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quanto se consome por unidade diária. E aí o Brasil não é. Vamos comparar tamanhos iguais. Então, vamos pegar o mesmo quadradinho, né? Exatamente. E outra, é que aí a gente começa... Posso filosofar um pouquinho, Babi? Babi, se a gente voltar no tempo, quando nós não tínhamos agricultura, você acha que a natureza, tirando o homem fora, né? A natureza criou plantas de soja, por exemplo, uma atrás da outra com meio metro de distância, numa linha... Não fez, a natureza não fez isso. Aí os seres humanos criaram a agricultura, que foi um processo maravilhoso que permite um mundo de coisa boa. Mas se imagina uma praga que adora soja, né? Ela chega ali, ela olha aqui e fala... Paraíso! Cristo, Deus, encontrei o paraíso. Só tem soja aqui. Mudamos o equilíbrio. Então, você tem que controlar. Agora, tem maneira correta e melhor de fazer isso. Vamos fazer rotação de cultura, vamos fazer semeadura direta, vamos usar outros tipos de produto que controle pragas e doenças? Vamos. Mas a pressão é grande. Mas o que eu queria dizer, voltando, é assim, cuidado com os dados que vocês ouvem, porque os dados são errados. Então, esse é muito simples de entender. Não é a quantidade que o país usa, mas a quantidade por área. Outra coisa, o Brasil está na região tropical. é a pressão que nós sofremos de praga e doença na região tropical pela chuva, pela quantidade de água disponível, pela temperatura, é muito maior do que na região temperada. Claro. Então, quer dizer, é muito mais amplo do que se imagina. E por isso, a gente consegue também a proatividade que a gente consegue. Sim, sim. Pelos controles e também pelo clima, enfim, tudo tem o lado bom e o lado que não é bom. Sem dúvida. Exatamente. mas é isso que eu vejo e eu vou levar isso onde eu estiver também, quantas vezes eu puder, porque essa é a nossa realidade. A gente tem sofrido pressão muito grande, muita fake news, mal. Mas vamos voltar no nosso tema de proteção alimentar e vamos começar a dizer o seguinte, daqui 35 anos eu vou ter um problema que nós estamos falando dele hoje aqui. Como é que a gente vai começar o processo para lá na frente olhar e falar puxa vida, ainda bem que a gente começou há 35 anos atrás a tomar uma atitude. Sim. Quais são esses passos? Perfeito. Babi, antes de entrar nesse assunto, eu só queria dar mais uma informação sobre o que eu considero informação inadequada que é veiculada. E essa vai estremecer as bases de muito mundo. mas é sobre a questão da chamada agricultura orgânica. Só para dizer o seguinte, se alguém chega para mim e fala assim, não, mas esse tomate é orgânico ou essa berinjela é orgânica, gente, está construindo conhecimento em cima de coisa errada. Porque a partir do momento que você fala assim, ah, essa berinjela é orgânica, indiretamente se entende de que existe uma berinjela que é inorgânica. O que, do ponto de vista técnico-científico, é simplesmente uma inverdade. Toda berinjela é orgânica. Você está entendendo? Claro. Mas isso não tem problema porque é só uma... Expressão. Expressão. Não, mas você está construindo da base um conhecimento errado. Toda berinjela é orgânica, todo tomate é orgânico. Agora, vamos fazer uma agricultura da maneira mais sustentável possível? Vamos. para a gente ter uma pressão menor de praga, doença. Vamos. Vamos conversar sobre isso. Mas cuidado com os conselhos. Agora, vamos lá. O que nós temos que fazer, Babi? Olha, aí é tanta coisa que a gente podia estar conversando. Eu tenho uma palestra sobre esse tema. E o final da palestra é justamente sobre isso. Sobre, eu enumero ali nove ou dez itens do que nós podemos e devemos fazer. e assim, eu não vou entrar em detalhes, mas vou citar alguns. Então, por exemplo, agricultura com precisão. É uma coisa muito interessante que a gente pode fazer. Manejo sustentável da fertilidade do solo, da nutrição de plantas. É uma coisa que nós temos que fazer. Adaptar as culturas, as variedades, os híbridos para as regiões. E aí a gente acaba sendo muito técnico, mas você veja que hoje o pessoal da Embrapa criou um trigo, uma variedade de trigo para ser produzido na região do Cerrado. Quer dizer, é um negócio que era inconcebível. Que era um negócio que era a região temperada. Então, quer dizer, existe uma série de técnicas que nós vamos poder empregar, devemos empregar para produzir mais alimento, mas além disso voltamos ao que nós falamos lá. Não vamos esquecer. Melhor distribuição, maior logística e tudo aquilo. Mas para resumir tudo isso que eu discuto na minha palestra, Babi, eu diria o seguinte, é que nós temos que seguir os princípios científicos. E aqui, Babi, eu me permito, eu também tenho uma outra palestra que se chama Agricultura com base em evidências, evidências científicas. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer nessa palestra e até incluo em outras, é uma comparação entre o que é ciência e o que é pseudociência. E o que a gente vê muito por aí é pseudociência. Vou citar um exemplo de pseudociência para você. Você imagine que alguém tem um certo interesse em um determinado produto. Testa 50 vezes o produto e deu certo três vezes. 47 e deu errado. e ele divulga só as três. As outras 47 ele não divulga. Isso é ciência? Não, isso é pseudociência. Aliás, acho que não é nem pseudociência. É uma enganação. Então, quer dizer, a ciência tem princípios e eu discorro sobre isso na minha apresentação. De como você realmente fazer ciência. Então, nós vamos ter cada vez mais, pessoal, ter os resultados da ciência aplicados na prática e entender os problemas da prática para poder perguntar para a ciência. Exato. estamos com um problema lá, como é que nós vamos resolver? Então, eu acho que isso é o cerne da questão. É nós levarmos em consideração as questões do seu ponto de vista científico, porque os desafios são imensos. Puxa vida! Dá vontade de ficar aqui horas para saber tudo isso um pouco mais. Quando a gente se apaixona por uma coisa, a gente nem percebe o tempo passar, né? E é gostoso de falar, né? É bom demais. Ah, mas era esse papo que eu queria, eu sabia que eu ia acertar demais quando te trouxe aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Vavi. Sempre que precisar, eu tenho uma disposição. Muito obrigada. Bom, a gente se vê segunda-feira de novo, três horas da tarde. Eu aguardo vocês. e seis horas da tarde.